Ó, atenção, estão preparando a pose aí? São poses em um filme, porque eu não estou fotografando agora. Olha só esse arcoíris, que show! Ó, ah, legal! Aí é pra já! Dá um livro aqui, pegou... Paixão Rasgada, que a outra até chorou, pelo menos eu vou ler esse. Chorou, mas tua amiga não falou. Tem um livro aqui de um amigo. Vamos ler, Cabal, Paixão Rasgada. A amiga dela falou que gostou desse, né? Paixão Rasgada. E o Carlos está gravando tudo, né, Carlos? Estou gravando. É tudo gravado, Carlos? É tudo. Com arcoíris e tudo. Tudo, tudo. Aparece, vem a ver. Já aparece. Pega tudo? E aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, você já sabe? Deixa eu lá, acho que não é sim. Já tem, já tem que ir, eu posso ir lá na Avenida. E aí, vinha do céu, olha o que é isso já, dá um chido, olha aí, 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 é grama demais, cara, tem que ser.